Vem comigo conhecer a Daily Tint Cream, a base mate da linha Nena Secrets. É uma base que tem ativos de tratamento de pele, é uma base mais sequinha. Aí estão as tonalidades, inclusive comparando a base glow dela. E eu vou aplicar em metade do rosto pra gente poder entender como é que ela fica na pele. Eu acho que ela tem uma cobertura, como eu falei, de média pra alta, tá? A minha pele é uma pele normal, ela fica um pouquinho seca na minha pele. Essa cor é a 05, eu acho que ela fica um pouquinho escura, talvez o ideal fosse a 00. Mas vocês veem que ela cobre bem e olha que eu fiz uma camada fina, tá? Não é uma base que escurece muito, vocês veem que não deu tanta diferença de um lado pro outro, o lado que já tava seco pro novo. E eu quero saber o que você...